Jogo meu E aí DJ OREIA Jogo meu boné pra trás O pisante tá demais Nossa senhora, olha a berma do garoto Uma gostosa na trás Da meia meia que vai Tira de gíria, troneta o bairro todo Capacete no cotovelo No sorriso aparelho A tatuagem deixa o moleque chave E no conversível vermelho Nós só tá com as modelos Deu meia noite, bum I love night Na banca só whisky francês Todos de Iphone 6 Quer tirar foto, não precisa ter vergonha, viu? E hoje qual é a da vez? Loura ou morena, talvez? Eu levo as duas pra tretar E quem viu mentiu Para, lá e para cá Vamos acelerando Deus está sempre a bordo E por isso nós tá voando No interior, na baixada e na capital Nós leva elas pra cama E chama no grau Para, lá e para cá Vamos acelerando Deus está sempre a bordo E por isso nós tá voando No interior, no interior, na baixada e na capital Vai, nós leva elas pra cama E chama no grau Joga o meu boné pra trás O pisante tá demais Nossa senhora, olha a berma do garoto Uma gostosa, zona atrás Da meia-meia que vai Tira de gíria, atormenta o bairro todo Capacete no cotovelo No sorriso aparelho A tatuagem deixa o moleque chave E no conversível vermelho Nós só tá com as modelos Deu meia-noite I love night Na banca só o isque francês Todos de Iphone 6 Quer tirar foto? Não precisa ter vergonha, viu? E hoje qual é a da vez? Lourão, morena, talvez Eu levo as duas pra tretar E quem viu mentiu Para, lá e para cá Vamos acelerando Deus está sempre a bordo E por isso nós tá voando No interior, na baixada e na capital Nós leva elas pra cama E chamar no grau Para, lá e para cá Vamos acelerando Deus está sempre a bordo E por isso nós tá voando No interior, na baixada e na capital Vai, nós leva elas pra cama E chamar no grau